Uma linda e emocionante festa, assim foi a abertura do Natal em Minador do Negrão, que aconteceu na noite desta quinta-feira, 5 de dezembro, na Praça Tereza Araújo Barros. Brilhante noite, teve início com desfile pelas principais ruas da cidade, com a apresentação da banda fanfarra Jacó Cardoso, da Escola Municipal Nossa Senhora das Graças, que recebeu novos trajes natalinos e ficou ainda mais bonita para celebrar a magia do Natal. Palhaços pernas de pau, lança-chamas, malabares, duendes e personagens animados fizeram a alegria das crianças. As famílias saíram para a praça e as crianças foram as que mais curtiram as apresentações. As mamães noéis, grupo de dança formado por alunas da Escola Municipal Nossa Senhora das Graças, deram um show à parte e embelezaram ainda mais a chegada do Papai Noel em grande estilo no coração de Minador. Além de comemorar a chegada do bom velhinho, a população relembrou o nascimento do menino Jesus. Crianças e adultos foram contagiados com um sentimento de paz durante as apresentações. Alunos da Rede Municipal de Ensino realizaram belíssimas apresentações culturais, que deixaram o público e principalmente as famílias emocionados. O grupo de flauta, violão e escaletes do serviço de conveniência e fortalecimento de vínculos foi uma das atrações da noite e tocou músicas que eternizaram ainda mais a festa. Que contou ainda com toda a sutileza e encanto da exibição do grupo de balé Daisy Fraze e do coral da Igreja Católica. A decoração do Natal é uma atração à parte em Minador do Negrão. A Prefeitura Municipal instalou luzes e enfeites natalinos por toda a cidade. O prefeito Gleison Cardoso, além de agradecer a toda a equipe envolvida que colaborou para que esta linda festa acontecesse, falou da satisfação de proporcionar para o povo de sua cidade um grande evento natalino e aproveitou o momento para fazer votos de boas festas de fim de ano. No primeiro lugar quero agradecer a Deus, desejar um frio em Natal a todas as famílias minadurenses. Que Deus abençoe cada um. Que nossa cidade Minador do Negrão seja guiada por a mão de Deus. E que Nossa Senhora da Graça derrame chuva de bênçãos para todas as nossas famílias. Que Deus abençoe cada um. Natal é alegria É Jesus no coração Por isso noite e dia vou cantando essa canção Vai começar um brilho no ar Que pensa tão linda, você vai gostar Vem que está chegando o Natal Feliz Natal Meu Jesus o Salvador Prefeitura de Minador do Negrão Um novo tempo, uma nova história